Esdras, capítulo 5 As Exortações de Ageu e Zacarias Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sial-Tial, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquem do Eufrates, e Setarbozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram, Quem vos deu ordem para redificar-lhes esta casa e restaurar-lhes este muro? Perguntaram-lhes mais, e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por cartas sobre isso. Os adversários consultam Dario Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquem do Eufrates, com Setarbozenai, e os seus companheiros, os Afar-Sakitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte. Ao rei Dario toda a paz. Seja notório, ao rei, que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, Quem vos deu ordem para reedificar-des esta casa, e restaurar-des este muro? De mais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse, Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade.